Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro e hoje eu tô gravando de Facecam, galera! E hoje, gente... Tá chovendo? Galera, não tá chovendo, tá quase chovendo, ainda só se dá, tchau! Não sei, já começa a explodir naquele like, 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 se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Gente, hoje eu não vim mostrar minha casa, hoje eu vim falar sobre o meu canal, porque eu criei um canal, porque... Vocês pedindo muito pra eu fazer. Pedro, como que você criou o canal? Como que você é... Aqui. Eu tô olhando pro espelho, tá vendo eu? Então, primeiro é a pergunta, como que eu criei o canal? Todo mundo tá perguntando pro YouTube. Como você criou o canal? Então, gente, quando você entrar no... Aí! Era alguma coisa que tava ali, informação. Então, é, cê vai lá no YouTube, daí vem um coisinha lá, 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 do lado aqui, ó. Quando você entrar, não tem uma parte, vai ter um coisinha aqui, ó. Não é que tá mostrando pra mim, vai ter um coisinha quando você entrar no YouTube. Se você entrar, vai ter um coisinha aqui. É tipo uma bolinha com alguma coisa. Então, daí, você clica na... Lá, daí, tá falando... Escreve o nome do seu canal. Daí, você escreve. Daí, você... É... O barulho da moto. Daí, você aperta em criar canal. Daí, você já criou o seu canal. Segundo passo, agora é como fazer vídeo. Esse passo é o final, só tendo espaço. Então, você faz um vídeo, tipo, que nem eu tô fazendo, assim, de câmera. Ou grava no joguinho. Cê vai lá na Play Store, instala um gravador e pronto. Daí, cê aprende tudo. Daí, você... É... Deixa eu pensar. Ai! Daí, quando você já gravou seu vídeo, quando você terminou, vai lá na galeria, vai ter seu vídeo. Tá? Isso é muito fácil. Daí, você vai lá, clica no vídeo. Daí, você não assiste. Vai ter o... Coisa de assistir. Você aperta lá embaixo, aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Aqui embaixo. Compartilhar. Não o que tá no meu vídeo, tá? Vai ter aqui embaixo. Compartilhar. Daí, você clica. Daí, vai ter YouTube. Daí, você clica. Mas, vai aparecer uma pergunta. Você quer enviar seu vídeo? Cê aperta aqui, ó. Cê aperta em permitir. Se tiver permitir, você aperta. Daí, você escreve o título lá, a descrição, qual é o nome do jogo, tudo. Daí, você... Daí, você vai lá em cima, que tá aqui, ó. Quando você for criar. Não que tá aqui em cima. Cê vai tá. Vai tá. Enviar. Daí, você vai... Confira a sua... Sua conta. Daí, você vai ter que conferar. Fazer as coisas. Seu número de telefone. Nananá. Daí, é... Cê vai... Cê vai ir direto pro seu canal e já vai fazer... E o vídeo vai tá processando. Daí, quando o vídeo processar... Daí, a galera já pode ver. Todo mundo vai ver. Tem que tá no público, hein. Recado. Então, já é isso. E... O que cê tá falando? Como que eu queria o canal? Já falei. Eu não lembro o segundo passo. Tem a gente falando. Pedro, mostra o seu rosto, por favor. Aqui, ó. Tô mostrando. Ó, galera. Esse é meu rosto. A galera tava pedindo muito pra mostrar meu rosto. Pelo amor. A galera só tava me mostrando e apagando. Com dó de mim. Sabia, galera? Eu tava vendo os comentários a galera apagando. Tava... Meu Deus, cara. Será que o meu rosto tava... Tava chorando, gente. Tinha um cacarinha de choro. Não sei se é você. Mas... Aqui sou eu. Esse sou eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, vocês têm que... É... Vocês... Vocês podem pegar meu número no próximo vídeo, então. Beijão. Dá like, se inscreve, ativa o sininho. Tá bom? Tá bom, galera? Aqui, ó lá. Tá quase te vendo. Ó, Deus. Ó, Deus. Tá quase te vendo. Deus tá lá no céu. Então. Vocês querem que eu mostre algumas coisas? É. No próximo vídeo, gente, eu vou tá falando pra vocês. Enviar seus números de WhatsApp aqui na descrição, tá? Beijão. Tchau.